A Capitania exige uma embarcação aí, aí ela colocou o nome do meu irmão. Deus te abençoar do meu trabalho, me abençoa. Maré alta, não tem maresia, você navega sem nenhum problema, quando a água está baixa agora, a água está muito boa, é porque ela fica abaixo da maresia de correnteza. Em homenagem à família, meu pai era Lima e tal, eu coloquei o Capitão Lima, uma vez atravessando aí, a água jogava por cima da tolda aí, reza, pede pra Deus, Deus socorre. Aliás, eu tenho lá dentro do meu barco, eu tenho uma imagem de Santa Ana, tem meu pradureira lá dentro, no barco lá. E aí